Esse é o DJ Tommy da JT Esse é o mais brabo de São Paulo Na frente de todo mundo Aê Cheque mate que ela senta com vontade Então joga essa buceta Pra quem usa é de rádio Então joga essa buceta Pra quem usa é de rádio Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode na 17 Pode na 17 Ela 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 pode na 17 Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Esse é o DJ Tome da JT Esse é o mais bravo de São Paulo Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala Toma bala